Fala aí seu Zui, beleza? Eu sou o André E eu sou o Neto E estamos começando o nono episódio da série Noob World, hein Netão? É isso aí pessoal E me fala aí, o que a gente tem pra hoje, cara? O que a gente vai fazer? Onde a gente vai se aventurar? Ó, aproveitando que a gente fez no último episódio uma farm de village A gente vai fazer hoje uma farm de ferro Porque nós pra fazermos ela, vamos precisar de 12 villas E agora a village não é mais o nosso problema, né? Ah, dá pra perceber que não é mais problema nenhum Olha só ali no cercadinho Opa, ô cuzão, tá tirando, mano E vamos começar isso logo então? Seguinte, vem comigo aqui Eu tô pensando em fazer essa farm Atrás da nossa casa nova lá, que você criou, tá? Vem pra cá e vamos dar uma olhadinha lá e mostrar pro pessoal Vamos lá Galera, antes da gente começar a construir essa farm de ferro aqui Eu queria deixar um recadinho muito importante E uma que é uma coisa muito boa pra vocês Se você ainda não tem o Minecraft original Essa é a sua chance de ganhar, cara Clica no primeiro link que vai tá aí na descrição A gente tá fazendo um sorteio A gente preparou um sorteio aí pra vocês Clica no primeiro link que vai ser o link do vídeo Também tá aparecendo no card aqui em cima Vocês podem clicar no card e ir pra esse vídeo direto Que vai tá tudo explicadinho E você vai poder ter a chance de ganhar um Minecraft original Então, André, eu tô pensando em construir essa farm pra nós Aqui atrás, viu? Eu acho que vai ser um lugar bacana Vai tá sempre carregado Devido a gente ficar na casa, né? Eu acho que vai ser legal a gente fazer isso daqui aqui Aí a gente estando perto aqui na casa Vindo toda hora pra cá Isso vai fazer com que a farm fique funcionando, então? É, isso mesmo Uai, bora começar a construir aqui então, né, Tom? Beleza, André Hoje nós vamos fazer a farm de ferro Ela é uma farm muito conhecida já Ela foi desenvolvida há muito tempo Muitos youtubers já fizeram ela Já explicaram ela Mas mesmo assim, como você não vai saber Não tem noção nenhuma dela, né? Eu vou te explicar no passo a passo E aproveita e mostra pro pessoal aí Como que é que eu vou tá mostrando, tá? Bora lá então, né, Tom? Porque também não é só eu aí Que tô começando agora no Minecraft O jogo tá em alta E tem muita gente querendo aprender muita coisa ainda, cara Não, com certeza A farm de ferro basicamente ela funciona assim A cada 12 villages que existem em qualquer lugar Existe uma chance de nascer um bicho chamado Iron Golem Iron Golem é um bicho de ferro, né? Como já diz no nome E quando ele é morto Ele dropa ferro a maioria das vezes E mais ou menos é isso que nós vamos usar Pro Iron Golem nascer Como eu disse, precisa de 12 villas Então nós vamos fazer um cercado Simulando uma vila Com 12 villas E pra ficar mais fácil pra gente A gente vai aproveitar aquela farm de village Que a gente fez, né? Pra trazer os villages pra cá Que tá um pouco mais perto na verdade, né? Não, é isso mesmo Tá perfeito A gente vai pegar os villages que não são bons, né? Que na verdade é a maioria E vamos fazer isso, ó Então é o seguinte Primeiro a gente vai fazer uma parede no canto aqui Vou fazer de 2 de altura Só pra gente ter essa noção Beleza Fiz só um pedacinho aqui Só pra gente ter essa noção E a gente vai fazer o seguinte Aqui dentro Nós vamos fazer a parte do chão, né? Cuidado, cuidado, cuidado Pode trabalhar em paz agora, né, Tom? Aqui dentro é o seguinte A gente vai pegar E a partir do canto Vai contar 7 blocos Assim, ó 1, 2 3, 4 5 6 7 Certo? 7 blocos E pro outro lado Da mesma forma 1, 2 3 4 5 6 7 Certo? Agora na diagonal A gente vai ligar esses blocos Então eu tenho um bloco aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro Outro E outro Certo? Certo Pera que eu errei São 7 e 7 Eu que fiz errado aqui agora Então vai ser ligado aqui, ó Na diagonal E ele vai encaixar certinho, tá vendo? E vai fazer esse desenho aqui no chão, tá vendo? E nós vamos ter que fazer isso nas 4 pontas Aqui nós vamos contar 4 lugares de espaço, ó 1, 2, 3, 4 E vamos colocar um bloco Depois disso vai ser novamente 1, 2, 3 Pera que não coube aqui Agora, André A gente fez essa parte, né? Depois nós podemos trocar esse bloco de terra do chão Por bloco de pedra também, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar assim Beleza Aí aqui a gente vai fazer o quê? Contar 8 blocos A partir da parede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No oitavo bloco A gente vai fazer 1 quadrado Certo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ele vai ter 8 blocos pro mesmo lado Então esse quadrado Ele ficou realmente centralizado no meio da farm, certo? Perfeito, cara Agora eu vou precisar de 2 baldes d'água Pra gente fazer uma fonte infinita de água Eu vou fazer aqui no meio mesmo, tá? Então eu vou colocar 2 baldes de água Nas diagonais, igual eu já tinha explicado uma vez Vou encher de água E vou colocar água Nas pontas Então eu pego aqui Coloco ali Coloco ali E também Nesses 4 blocos do meio aí Do que tem esse vão, né? Aqui o cara trabalha sob pressão, ó Faz direito aí, hein? Trabalha direito aí Senão vai voar flecha na cara, hein? Aí é pressão mesmo, hein? Beleza Agora você pode ver que tudo que cai na água Vai ser levado automaticamente lá pro meio, certo? Certo Cai direto nesse quadrado aí Isso, perfeito Certo, agora eu vou precisar fazer umas placas Deixa eu já fazer aqui elas E vou colocar aqui dentro Olha só, cara Tudo que vai pra água cai aí no centro mesmo Você viu? Rapaz, você quase me matou Beleza, aí aqui no meio O que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas placas Pra que a correnteza não desça, né? Que ela fique paradinha aí onde a gente quer Já dá pra ver daqui, cara Essas plaquinhas aí, ó Tapando a correnteza Isso Essa parte do meio Basicamente vai estar pronta, né? Vou fazer a saída dessa farm Pra lá Então eu vou descer aqui Aqui vai ser onde os Iron Goals vão cair, né? Eles tem que cair em algum lugar Beleza Aqui tem uma mini saída Pra gente poder entrar lá E sair, né? Agora é o seguinte, André Nós temos que fazer algumas coisas A primeira coisa dela vai ser Entrar aqui dentro novamente Onde aqui Eu vou fazer os pilares É... Beleza Agora eu já construí os pilares Pronto, André Agora por fora eu vou ter que fazer Mais uma volta de blocos, tá? Vai ser a volta principal de blocos agora Pra gente poder colocar umas portas por dentro Vai ser essas portas que vão identificar Que isso é uma vila, né? Para os vilas Para os aldeões aí Então a gente vai ter que limpar em volta aqui E cercar inteiro de bloco por fora Tá bom Vou te ajudando aqui então André, é o seguinte agora Ó Você tá com as portas aí? É... Tá aqui no baú Vou pegar Pega elas, vem aqui Pronto Agora que eu pausei as águas, né? Eu tinha colocado elas só pra gente Demonstrar como vai ficar A gente carrega elas de novo daqui a pouquinho É... Seguinte Todo lugar Entre esses pilares que eu criei Você vai fazer o que? Você vai vir Quebrar Eu vou quebrando E você vai colocando porta Nesses lugares Então você vai vir com uma porta aqui Uma porta aqui Uma porta aqui E assim vai Inclusive aqui nas laterais E vai mudar a corda das portas Não tem problema Pode continuar Vai ficar escondido aqui dentro Quem vai saber isso É só os inscritos Que estão acompanhando, né? A estética aqui Vai tudo pro buraco ali Tá feito Tá feito? Beleza Agora a gente já fez a parte de trás, né? Tá toda pronta também Então a gente vai começar a emendar os blocos aqui de cima Então eu vou fazer assim Por quê? Em cima de uma porta tem que ter um bloco de pedra, né? E esse bloco de pedra tem que ser iluminado Pra quê? Pra essa porta se ativa como se fosse uma casa Se a gente não fizer isso Essa porta não é identificada como uma casa E não funciona, acredita? Ó, aí você tá falando, né? Então eu vou acreditar no ser Nem vou duvidar Então, beleza, ó Vamos lá Vamos fechar aqui certinho A parte de fora vai ficar um degrauzinho mesmo, viu? A gente não vai fechar Até pra economizar bloco Até por tudo Tá fechado Beleza A partir de agora Nossa farm está pronta, tá? Aliás, parcialmente pronta Outra coisa que nós vamos ter que fazer São os lugares que os villas vão ficar Os villas vão ficar como? Nós vamos pegar aqui Onde já temos a A parte da porta, né? Fazer um buraco Esse buraco, ele vai ser dois por dois E ele vai ter Três de altura Um, dois, três Pode deixar essa ponta aberta aqui Porque agora a gente vai ter que trazer um villas Pra poder pôr ali, né? Netão, netão, netão Corre aqui, corre aqui, cara Olha isso, cara Olha ali na nossa casa, cara Tem um invasor Você é louco? Tem um invasor, rapaz Tá mal iluminado essa casa A gente vai ter que rever isso daí Pra dar uma melhorada nisso, hein? Você tá louco, cara Nossa senhora Eu vou matar ele Senão ele vai roubar nossos livros ali, cara Beleza Mata lá Nossa, netão Que sufoco, cara Ele tava comendo todas as minhas revistas em quadrinho ali, cara Eu tava ficando louco já Rapaz, tem que tomar cuidado disso aí Tem que matar esses caras mesmo, viu? E a gente tem que ver de iluminar essa casa direita aí Pra parar de nascer Porque se nascer um creeper ali Não vai ser algo muito bom, hein? Ah, mas não vai mesmo Beleza, André Já que eu tô fazendo aqui, ó Uma coisa que você podia fazer é o quê? É pegar um balde de água E colocar dentro de cada lugar desses blocos aí É um por... Um cada lugar desse daí Cada casinha dessa vai ter um balde de água Beleza Errou Errou Headshot Que peste, cara Preciso arrumar essa casa urgente, hein, Netão? André, vou te mandar o village aí, hein? Manda aí que eu tô aqui na nossa sacada já dando uma olhada nele Tô empurrando aqui E... Tá indo embora Tá vindo, o chão tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó, ó Ficou devagar, 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 devagarinho Fez a curva E vai embora Pegou o nitro e agora ele vem Subiu Desceu Sumiu Agora ele vai subir Ó, o bicho vindo Ó Foi Foi Ah, moleque Eita, voltou de novo, Netão Onde ele parou agora? Agora vou... Mais uma tentativa Ó, o bicho vindo de novo Virou Foi aqui que ele parou, hein Vamos ver se vai dar certo Foi Foi Ai Vai Quase Voltou? Caiu aqui Caiu? Tá parado aqui Ah, não Ah Ele tá parado aqui Deixa eu ver aqui Você tem que, ó Ele tem que ficar em cima do buraquinho aí Aí você vai quebrar o carrinho do pé dele, né Colocar a enxada E ele vai cair no buraco Não, mas É Ele tá bugado aqui Ele tá no meio de um bloco No meio do... Tá, tá Bugou Vem aqui me ajudar Que... Que só você pode ajudar um noob mesmo aqui, cara Tô indo ver Olha só, cara Até achei zoado Porque ficou meio Meio bugado ele Ah, é porque não tá Tá errado aqui, ó Normal Vai vir aqui, ó Vai vir aqui, ó Tem que pegar o carrinho, hein Beleza Dá aquela empurradinha nele Suicídio Vai Caiu A gente vai fazer isso de 3 em 3 Aí o que você vai fazer de volta? Você vai colocar o carrinho no coisa E empurrar Andando, tá? Sem entrar nele Aí você vai me jogar o carrinho de volta Eu tenho mais um carrinho lá Então eu mando de 2 em 2 E você vai me mandar os carros de volta depois Beleza, então Combinado, Netão Agora eu vou acompanhar a jornada completa aqui Que a gente arrumou os pedacinhos quebrados Agora vamos inteira Ô, Netão Lá, ó Só se divertindo Montanha-Russa Uhul Pronto, Netão Tô mandando o último village aí Opa, maravilha, véi Pode mandar que eu já tô esperando Tô colocando ele no trilho E... Agora Foi embora Manda que eu já tô esperando o bichão aqui Que só falta um É, Netão Pode chegar mais Que o village já tá aqui, ó Já tô vendo ele Ele já vai cair aqui Na... Aí, ó No último buraquinho aqui E boa Só vou tirar ele do carrinho E já era Posso fechar os village aqui também? Pode Agora é a minha vez de usar o carrinho também, né? Tá chegando aí? Tô chegando Pode vir sem medo aqui Que você não vai cair junto com os village, não Vem que vem, Netão Tô te esperando aqui, rapaz Ó Onde você vai parar, ó Ó, ó Ô, beleza, hein? Aí, ó Isso sim, hein? Beleza, Dé? Agora a gente vai na próxima missão Que é o seguinte É Esses golem Desce aqui embaixo Vou te mostrar Eles tem 3 de altura, certo? Certo Então a gente vai fazer o quê? A gente vai queimar a cabeça deles com lava A gente vai ter que fazer 4 placas Você tem 4 placas aí? Eu preciso de 4 placas Não tenho, cara Mas aí eu posso buscar ali rapidinho Busca lá 4 placas e um baú grande pra gente 2 baú Nós vamos colocar os funis aqui, certo? Então o funi vai dar 1 de altura Eu tenho 2 de altura Certo O golem, ele tem 3 Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar aqui Colocar placas Pra que ele fique com a cabeça pegando fogo Então colocando aqui o... As placas Fica assim, ó A gente vai colocar o funil no chão Como se fosse esse bloco Então eu vou ter 1 de altura a mais, certo? Certo Eu tenho 2 de altura Maravilha Então eu tô na altura da placa Mas o golem, ele tem 3 Então ele vai tá 1 bloco acima Isso aí E ele vai ficar com a cabeça na lava pegando fogo Aham Mas quando ele morre Ele dropa todos os itens pelo pé Ou seja Não vai ser queimado pela lava E tudo vai ficar certo E a gente vai coletar com os funis Maravilha Beleza? Agora eu... Você joga as lavas ali em cima Joga uma lava ali em cima É Em cima da placa Na parede ali Na frente da placa Aqui nesse bloco aqui, ó É Pera aí então Deixa eu botar o baldinho aqui Agora vai Pode jogar? Pode Olha só Eita Eita Netão Olha só, cara Você entendeu a manha? Ai Me queimei Mas também não Se eu pular continua queimando É isso que vai acontecer com o golem então Vai acontecer isso aí com ele Então assim, ó Eu vou sair uma saída aqui do lado Só pra eu poder sair Tá Agora Agora Faz muito sentido essa frase Você falou uma saída pra poder sair Ah, verdade Tem que ter uma saída pra sair Coloca o baú aqui, ó Nesses dois lugares Coloca agora, Netão Virado pra mim ou virado pra você? Pra você Feito E aqui eu vou colocar os funis Um ligando Eita Olha o golem Olha o golem aí Olha o golem Boa Beleza? Então automaticamente Quando um item cair lá Ele vai Vim pro baú E a gente Fica de boa E a gente fica de boa Então vamos fazer Fechar aqui E também a gente pode pegar Esse daqui agora E fazer assim Tá quebrando tudo aí, Netão Você tá nervoso? Assim, ó Você consegue observar Os golem aí Como que tá as coisas Opa Netão Para de quebrar as coisas, cara É, acabou meus painéis Isso aqui é vidro? Eu busco vidro Pra você, cara Não precisa mais, não Não quero mais Tá bom, então Não, busca lá Tá, eu vou Primeira coisa Vamos fazer a entrada Da de porta aqui Pra ficar bonitinho Aproveitar que a gente tem Umas pedras Então vai que eu te dou Cobertura aqui É, bonito Bonito Não vai ficar Põe as duas portas aí A gente coloca Umas tochinhas ali dentro E tá tudo certo Você não disse que tinha porta? Depois nós pegamos a porta Que eu não peguei agora, não Olha lá Vem cá Corre, corre Eita, eita Olha o que tá acontecendo lá Já tá Olha só, cara Será que Nossa, cara Que loucura Olha lá Já temos Nossa, quatro Cinco Cinco ferros, né Que isso, cara? Cinco ferros, rapaz Você viu que beleza Que isso, cara? Eu tô impressionado Rapaz, minerar pra quê? Agora minerar é só pra buscar diamante É só isso mesmo Eu vou fazer as duas portinhas aqui Pra gente pôr aqui na entrada E já ficar com isso pronto Puxar o char Puxar paradinho aqui Que vai dar tudo certo Puxar Olha o visto do tibem Olha o visto do tibem Sai aqui fora agora, André Comigo Vamos fazer umas coisinhas Beleza, André Vamos lá embaixo agora Agora a nossa ideia, aliás Aqui em cima É o quê? É depois Quebrar todos esses trilhos E, claro, né Poder Opa, foi mal E poder fechar essa parte de cima Mas a gente esqueceu De uma coisa muito importante, André Hã? Das águas laterais Por isso que tem zumbi lá dentro Ah, cara Então vamos dar um jeito nessa água aí, bicho Vamos, vamos sim Primeira coisa A gente fez uma fonte infinita aqui do lado, né Você tá com os baldes aí? Tem Tá com lava, mas tem Tá, joga essa lava em qualquer lugar aí Não tem problema E vamos pegar a água E colocar nesses lugares aí A água tá aqui Me dá esses baldes aí Eu já arrumo isso agora Então é isso aí, pessoal Terminamos nossa farm Já está gerando ferro É claro Não é a farm melhor que existe no Minecraft Existem farms melhores Porém é uma farm fácil Que vai ajudar bastante a gente no nosso dia a dia Em nossas construções aqui Fazer nossas coisas E ferro é muito útil pra bastante coisa, né Então assim Eu acho que agregou bastante essa farm Vai ser muito bom A gente vai deixar bastante tempo O nosso set de Dima Que eu acho que não vai demorar muito não, hein, André Ah, eu também acho que não, né, Tom É... Dá uma olhadinha aqui atrás, cara Olha aqui Aê, ó, beleza Tô chegando, cara Tô chegando Uhul Cheguei Ô, Natan Ô, Natan Igual você tava falando É... Cara, ferro Pelo que eu percebi Pelo pouco que eu joguei em Minecraft aqui Que você tá me explicando É muito importante pra muita coisa, cara E isso vai ajudar muita gente Porque a gente não vai ter que ficar perdendo muito tempo minerando, cara Não, verdade Outra farm que a gente pode também tá fazendo É uma farm de ouro É uma farm bem simples O maior gasto dela é obsidian É como se fosse essa farm que a gente fez hoje Porém ela vai gastar mais obsidian É a única coisa que vai gastar realmente É uma farm muito bacana Funciona de forma excelente E, assim Às vezes eu posso até te explicar o conceito E você tenta fazer Talvez nas escuras mesmo Se eu te explico mais ou menos E você vem e faz Não sei Quem sabe Bom, se esse é mais um desafio aí Eu não vou negar não, Natan Eu vou aceitar, cara Ô, Natan A gente tá quase finalizando o vídeo aqui, cara E você prometeu salve pra galera aí Ainda não mandou, cara Não Ah, claro Com certeza Ó, o John Hunter Ele pegou e falou Ele pediu um salve, né E ele falou Deixa o tapete de redstone Ó, teve gente que gostou da sua ideia, hein Ah, você viu Toma essa aí, ó E também quem mandou um salve aqui agora Foi o Ricardo Barreto Que pediu um salve E deu uma ideia de a gente construir uma piscina É uma ideia bacana também, hein Ó, e não é ruim não, cara Nadar de final de semana É da hora o negócio É, bacana Agora a gente tem que arrumar toda essa bagunça Mas isso não precisa ficar perdendo o tempo do pessoal Porque a gente vai voltar tudo como era antes Sem esses trilhos aqui Sem esses blocos quebrados Sem nada disso Vamos arrumar tudo isso Vamos ficando por aqui, pessoal Como a gente já disse no começo do vídeo Não se esqueça no sorteio Pessoal É a chance de vocês ganharem o Minecraft original É um game coach de verdade É um vale-presente Que você vai criar sua conta Da forma que você quiser Com seu login Seu e-mail Pra sempre Não tem nada disso De conta compartilhada Essas contas que já vem com e-mail pré-criado Não é nada disso Não é patrocínio de ninguém Não é nada Nós estamos comprando Uma conta de Minecraft Para vocês Então assim, pessoal Não deixem de participar Não deixem de recomendar Para os seus amigos Se você já tem Minecraft Tenta ganhar Para dar para algum amigo seu Participar com vocês E quem sabe até Não poder participar De um episódio conosco, né? É isso aí, Netão Quem ganhar esse sorteio A gente, sei lá Abre aí o servidor Um dia ou outro Para o cara jogar com a gente também Vai ser um prazer É isso aí Vamos ficando por aqui Não deixem de se inscrever no canal Para quem não for inscrito Deixar o joinha no vídeo Ativa o sininho Todo esse blá 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 Que todo mundo fala Isso é muito importante Vai ajudar o canal a crescer Então nós vamos ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo